Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas a luar Que eu não vou ir, melhor nem pedir Que eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar e até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu E aí 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 E aí